E o crédito para a compra de imóveis da Caixa Econômica Federal deve crescer 14% em 2015. O banco prevê que os novos financiamentos cheguem a 35 bilhões de reais no segundo semestre. A Caixa tem priorizado o financiamento de imóveis novos com recursos do FGTS, com destaque para o programa Minha Casa Minha Vida.